A GF Distribuidora em Caicó está no mercado há mais de 10 anos, representando os produtos da Elma Chips e hoje atua em todo o seridói, parte do Alto Oeste, com mais de 12 indústrias. Elma Chips, Mentos, Bolaça Tia Lúcia, Vale Dourado, Itamaraty, Raiola, Zupane, Baston, Kisla, Life Brasil, Mococa, GF Nogueira Distribuidora, informações do fone, 84-3417-4835 em Caicó.